Você não é bem-vindo aqui. Esta reunião é particular. Sei, sei. O Superman bateu as botas. É por isso que eu tô aqui. Eu não conheço você, mas já vi que não vou gostar. Acertou na mosca. O nome dele é Lobo. É um caçador de recompensas. Acontece que o malandrão aqui é o melhor caçador de recompensas do universo. Podiam confirmar com o Superman se ele não tivesse ido comer capi pela raiz. Opa! Não fala dele assim, não. O Superman era nosso amigo. Eu também. Já salvei a vida dele, sabiam? Não foi assim que ele contou a história. Dane-se. O fato é que o Superman bateu as botas e o malandro aqui vai ficar no lugar dele. Você não é o Superman. As mulheres acham que eu sou melhor que ele. Quietinho aí. É engano seu. Levante e saia. A Liga da Justiça dispensa seus serviços agora e para sempre. Já entendi. Os palhaços acham que o machão aqui não é duro bastante para fazer parte dessa tropa de maricas. Vocês vão mudar de ideia. Posso fazer um teste? Garotas, vamos dançar. Vamos lá, Lanterna Conde. Me deixa sair daqui para eu acabar com a tua raça. Sempre olhe para os dois lados antes de atravessar o meu caminho. Você fala muito. Vai ficar calminho agora? Por favor, diz que não. Deixa que eu pego. Tudo bem. Já chega. Estou pegando o gentinho. Está legal, moçada. Eu vou quebrar o galho de vocês. Podem ficar no meu time, mas eu sou o líder. A Liga da Justiça é mais do que simples força bruta. Ela representa ideais, respeito e ajuda. Onde é o banheiro para eu vomitar? Está legal, está legal. Podem falar o que quiser, mas a Liga da Justiça precisa de um valentão. Ele pode ter razão. Metrópolis está sob ataque. Dezenas de supervilões fugiram da prisão e estão à solta na cidade. Parece até uma comemoração pela perda recente. Não vão se arrepender de levarem um macho? Sim, como se fôssemos deixá-lo sozinho na Torre da Liga. E se depender de mim, eu quero mais dar pancada. Vai fazer exatamente como mandarmos. Nem mais, nem menos. É claro. Parece que tudo tem seu preço, não é não? É melhor ficar calado.